Cristo já nos preparou O manjar que nos comprou E agora nos convida a cear Com celeste alma na Que de graça Deus te dá Vem faminto tua alma saciar Vem cear, o mestre chama, vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem cear Vem discípulos a voltar Sem os peixes apanhar Mas Jesus os manda outra vez partir Ao tornar a praia então Vem no fogo peixe e pão E Jesus que os convida a ceia vir Vem cear, o mestre chama, vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem cear, o mestre chama, vem cear Vem cear, o mestre chama, vem cear Vem cear, o mestre chama, vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem cear Breve Cristo vai descer E a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem a fome suportou E a sede já passou Lá no céu irá cear em santa luz Vencerá, o Mestre chama, vencerá Mesmo hoje Tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus, vencerá A quem eu temos Mestre chama, vencerá